Eu sou o Marcos Pedroso, estou aqui no Laboratório Astronômico e vou falar e mostrar um pouquinho sobre o Sistema Solar. Vem com a gente nesse passeio. O Sistema Solar não é somente os planetas. Ao redor do Sol orbitam, giram outros corpos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas para começar vamos falar sobre os planetas. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Quem falou oito acertou. Estes planetas são divididos em dois grupos. Os quatro primeiros planetas são pequenos e rochosos, ou seja, são os planetas rochosos ou também conhecidos como planetas telúricos. São eles Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, Vênus, o planeta com as maiores temperaturas chegando a 500 graus Celsius dia e noite, noite e dia, o planeta Terra, o único planeta que até o momento a gente conhece que tem vida e Marte, o planeta mais estudado pelo homem. Antes de continuarmos o nosso passeio pelos planetas, depois de Marte existe uma região com muitas rochas. Essas rochas nós chamamos de asteróides. E como essa região tem uma concentração muito grande de asteroides, nós chamamos de cinturão de asteroides. Depois de passarmos pela região do cinturão de asteroides, chegamos agora na região do segundo grupo de planetas. Eles são gigantescos e formados por gases. São os planetas gasosos. Saturno, também conhecido como planetas jovianos. São eles, Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Saturno, conhecido pelos seus anéis. Mas detalhe, todos os planetas gasosos também tem anéis. Urano, o primeiro planeta a ser descoberto por um telescópio. Isso aconteceu no dia 13 de março de 1781. E Netuno, o último planeta. Netuno está tão distante do Sol que a sua translação demora mais de 160 anos para dar uma volta completa. Agora que falamos sobre os planetas, precisamos falar também dos planetas anões. Eles se encaixam em uma outra categoria de corpos celestes. São planetas anões Plutão, Éris, Ceres, Makemake e Almea. Outro objeto celeste bem comentado são os asteroides. Eles são grandes rochas que estão vagando no Sistema Solar. Além deles, temos também os meteoroides, que são rochas também, porém menores que os asteroides. Estudar os asteroides e monitorá-los é de extrema importância, porque os seus impactos podem modificar a história da vida no planeta Terra. Isso já aconteceu no passado. Lembram-se dos dinossauros? Outros objetos celestes legais de se falar são os cometas. Eles são formados por grandes rochas e material congelado. Quando o cometa está próximo ao Sol, uma parte do seu material sublima. O material congelado sai do estado sólido para o gasoso, formando uma linda cauda de poeira. Mas como ele está próximo do Sol, o cometa também produz uma segunda cauda de partículas. Os cometas podem surgir de dois lugares. O primeiro fica além do planeta Netuno, no local conhecido como o cinturão de Kuiper. O segundo fica nos limites do Sistema Solar, conhecido como Nuvem de Oort. Estudar os cometas e os asteroides nos traz informação sobre a origem do Sistema Solar, já que esses objetos são intactos desde aquela época, há 5 bilhões de anos atrás. Até mesmo os cometas são objetos ricos em água. E nós sabemos que a água é muito importante para a vida na Terra, não é verdade, pessoal? Gostaram de fazer esse tour pelo Sistema Solar? Existem muito mais coisas interessantes para se conhecer. Mas não deixem de compartilhar com os amigos e com os familiares. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Até lá, pessoal! Viugga esse episódio! E aí dizem Obrigado.